E a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas vota amanhã a proposta de concessão do status de Estado Observador para a Palestina. O status de Estado Observador permitirá à Palestina fazer parte de muitas organizações e tratados internacionais, como o Tribunal Penal Internacional ou a 4ª Convenção de Genebra sobre a Proteção dos Direitos Civis. Confira agora a análise do comentarista internacional do seu jornal Flávio Aguiar, direto de Berlim, na Alemanha. Enquanto no Egito crescem as manifestações contra o governo de Muhammad Morsi, da Irmandade Muçulmana, as atenções do mundo se voltam, nesta quarta e também na quinta-feira, para a Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque. A Assembleia estará votando o reconhecimento do Estado Palestino como um Estado Observador, o mesmo status que hoje tem o Vaticano. A proposta, inicialmente, conta com a forte oposição, é claro, do governo israelense e também dos Estados Unidos. Entretanto, o líder da autoridade palestina, Muhammad Abbas, conseguiu um argumento importante que pode ser decisivo nesta questão. Argumenta a ele que o governo de Israel, que se recusa a negociar, de fato, com a autoridade palestina, negociou, mesmo que indiretamente, com o Hamas, que é visto como um opositor mais radical do próprio Estado de Israel. E que, portanto, caso a Assembleia Geral não vote essa matéria, ou caso ela vote contra, isso estará fortalecendo o Hamas, em detrimento da autoridade palestina, que é visto como um grupo mais aberto à negociação com o governo israelense. Sem dúvida, é um argumento muito poderoso. Por outro lado, em Israel, a situação política também se mexe. Ehud Barak, o atual ministro da Defesa, declarou que vai se aposentar politicamente, o que, de certo modo, não deixa de enfraquecer o governo de Benjamin Netanyahu. E Tzipi Livni, que já foi ministra de Relações Exteriores do governo anterior ao de Netanyahu, anunciou a formação de um novo partido, mais disposto a negociar a paz com os palestinos. Dificilmente este ou outro partido vai derrotar Netanyahu nas eleições previstas para janeiro do ano que vem. Entretanto, não deixa de ser promissora a aparição de mais um partido apostando na paz com os palestinos na política israelense. Flávia Guiar, de Berlim, para a TV dos Trabalhadores. Flávia Guiar, de Berlim, para a TV dos Trabalhadores. Fala com os palestinos.